Cumprimentando os senhores vereadores, a comunidade que nos assiste, inicialmente convidar a todos que gostam de lazer, gostam de esporte, gostam da cultura, gostam da gastronomia, que admiram as tradições dos imigrantes do nosso município, aqueles que frequentam os clubes de cacetiro, aqueles que entram nos clubes de cacetiro para tocar um instrumento, aqueles que entram nos clubes de cacetiro para pedir voto, aqueles que gostam do Toberfest, que é o evento maior da tradição germânica aqui no nosso município, que assistam sexta-feira o Globo Repórter, que vão gostar, vão se emocionar. Mas aqueles que não gostam, assistam também, que com certeza vão se admirar também. Mas nem tudo são flores, como diz o vereador César Sim. Tem as flores e tem os problemas da segurança pública, por exemplo. Segurança pública, que hoje de manhã eu vi um deputado estadual investindo energias em justificar o pedido de exoneração ou criticar o pedido de exoneração do nosso comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, quando eu acho, quando imagino, ou quando eu gostaria que o deputado empenhasse esforços em trazer, em trabalhar, em solicitar, em pleitear, em ajudar as entidades do nosso município, em trazer mais policiais militares para o nosso município, para a nossa região. Então, policiais formados, que com certeza deveria ser economizado despesas em outras sectarias, investir na segurança pública que nós não temos, investir na contratação dos policiais que estão formados e que estão, deixaram de outros projetos para fazer o seu curso, sua academia, se preparar para dar mais segurança à comunidade catarinense, que poderiam estar sendo aqui investidos, aqui na nossa área, serem contratados para dar mais segurança aqui para nossos cidadãos do nosso município, da nossa região. Com certeza, se o comandante tivesse estrutura desejada para realmente comandar o batalhão da Polícia Militar, não estaria se exonerando. Então, eu penso que veículos têm coletes, o deputado disse que todo policial está bem fardado, está bem armado, não tem problema de estrutura. Mas, então, que realmente trabalhe, invista suas energias, para que realmente aqui nós tenhamos mais segurança. Ouça, vereador. Ouvimos em a parte o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Vereador Beto Tribes, eu parabenizo Vossa Excelência pela fala e busco nas minhas memórias, quando o então deputado era vereador, e vou buscar na memória do vereador Marco e do vereador Mantel, que enquanto vereador e depois candidato a prefeito, deputado, um dia, nesta casa, ele disse que a cada viagem que ele fizesse a Florianópolis e retornasse para Blumenau, ele traria um policial militar e um policial civil para resolver o problema da segurança no município de Blumenau. Pois é, foi tantas vezes que hoje nós já teríamos o quadro mais do que o suficiente. Este deputado precisa lembrar de que as palavras não vão ao vento, pelo menos não para mim e para aqueles que têm lembrança. Ocupa esse espaço, reclama, mas não faz com que as coisas aconteçam pelo bem do nosso município. Por isso, quero me reforçar aqui na lembrança, especialmente do vereador Marco Antônio e do vereador Mantel, que estavam aqui comigo quando se fazia essa discussão da segurança pública para Blumenau. O vereador Beto Tribes, além do tempo que ainda lhe resta, concedo-lhe mais dois minutos de vida à parte para a sua conclusão. Agradeço a parte, Vanderlei, e quero lhe dizer, vereador Vanderlei, que nem o policial aposentado ele não vai levar mais para Florianópolis, nem vai trazer policial aposentado. Pela fala, pela crítica que ele colocou hoje aos policiais com 48 anos de idade, que se aposentam, que deixam efetivamente de prestar o serviço, que se aposentam com uma graduação superior, que recebem mais na aposentadoria do que recebem efetivamente no seu trabalho. Então, realmente, isso é, de alguma maneira, é desvalorizar o policial militar, que tanto se esforçam para dar um pouco de segurança aqui para a nossa região. Empenhe seus esforços, deputado, para realmente termos mais policiais aqui no nosso município. Mas também quero falar do bairro do Tribés, senhores vereadores, que muito pleiteia por mais segurança na rua Hermann Tribés, mais segurança do trânsito. Temos uma curva muito acentuada, junto ao acesso à rua farmacêutica Fritz-Half, de vez em quando dá acidente, e realmente há necessidade de uma lombada física, de mais sinalização, realmente a engenharia do planejamento deveria se dedicar ali para fazer, para apresentar uma rotatória, para apresentar um projeto que realmente dê mais segurança ao trânsito daquela região do Tribés. Também solicito um vídeo aí para a TVL, já que ainda tem um minuto, do viaduto da rua Bruno Helgman, da Fortaleza, que há dois anos atrás nós solicitávamos, se a TVL pudesse soltar as imagens, que há dois anos atrás, ali com a assessoria, com o Chico ali junto, demonstrando, ou pedindo, para que se tomasse providência junto a esse viaduto, que estava, na época, já demonstrando perigo. Então, a Secretaria de Obras, o Executivo, com um orçamento próprio, vai investir R$ 450 mil nessa recuperação, e os trabalhos começaram na semana passada, a interdição da rua, e o viaduto em cima, a Via Express, também vai ter seu desvio, então quem estiver transitando, a partir de amanhã na Via Express, vai ter que transitar um pouco mais de calma, já que as imagens da TVL, eu acho que não conseguiu liberar, mas o condutor do veículo, que estiver passando sobre o viaduto da Via Express, vai estar contando aí agora, com um desvio, aí as imagens dos funcionários, já trabalhando na recuperação desse importante viaduto, dessa importante via do nosso município. Agradeço à TVL pelas imagens.